Primeiro, Deus nos abençoou com meus dois príncipes, Pedro e Heitor, que são tudo nas nossas vidas. Com a chegada deles, eles nos mostraram o verdadeiro significado do amor. Logo depois, Deus nos presenteou com a linda princesa, Milena, aquela que eu sempre sonhei. Hoje me sinto realizada. Tudo que fazemos são por eles. Filha, hoje você está comemorando seu primeiro ânimo de vida. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Nós te amamos demais. Nossos filhos são tudo nas nossas vidas. Hoje, nesta data, eu quero parabenizar Milena pelo seu primeiro aniversário. Filha, nós te amamos muito. Vamos te amar. Parabéns, Milena. Que Deus te proteja e te ama. Ainda ontem, ouvimos seu primeiro choro, que do seu esforço e ano para viver. Este ano foi tão repleto de alegrias e surpresas, que nem vimos como passou rápido. Mas hoje sim, você entera seu primeiro aninho de vida. Parabéns, Milena. Vem, minha princesa. Vem, minha filha. Vem. Vamos cantar parabéns para você. Parabéns para você, dessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, Milena. Viva. Viva, Muitos anos de vida. Viva, Muitos anos de vida. deliveries. Viva, Muitos anos de vida Viva, Muitos anos de vida. Viva. Vamos lá. Faz o primo. Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança, basta de imaginar Marinha de condão Quando há um pé de feijão Guia asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu O que ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança, basta de imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança, basta de imaginar 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 Criança, basta de imaginar